Oi gente, 8121, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 2. Esse conteúdo vocês podem encontrar na postilha de vocês, nas páginas 8 e 9. Como vocês já sabem, o nosso tema do capítulo 2 é a Europa, certo? Nós já vimos aspectos físicos do continente europeu, falamos sobre clima, falamos sobre vegetação, falamos sobre relevo e geografia, passamos pelas cidades importantes da Europa, cidades muito emblemáticas, tanto culturalmente quanto sua importância econômica, principalmente nesse mundo cada vez mais globalizado que nós temos, a Europa é referência em diversos aspectos. falamos sobre indústria da Europa, agropecuária, economia, e na última aula nós também conversamos um pouco sobre o IDH, o índice de desenvolvimento humano lá no continente europeu, que é caracterizado por índices altos, por um alto nível de escolaridade da população europeia e tudo mais, e como isso também tem influenciado no desenvolvimento da população do continente, já que sociedades desenvolvidas sempre vão possuir uma baixa taxa de natalidade, porque os casais preferem ter menos filhos para poder dar a eles uma melhor educação, melhores condições de vidas, enquanto a gente vê que em nações subdesenvolvidas, a gente tem o que? O nível de escolaridade mais baixo, a taxa de natalidade acaba sendo maior, né? Então, o que acontece? Essa diferença do perfil populacional também vai influenciar diretamente no crescimento dessas populações, né? Então, por exemplo, a gente pode usar como exemplo que na Alemanha e em outros países da Europa Ocidental, a taxa de mortalidade tem superado a taxa de natalidade, ou seja, temos muita gente morrendo, né? E que faz essa diferença entre a taxa de natalidade, superando a taxa de natalidade, faz com que o índice de crescimento da população seja negativo, e isso traz consequências e traz preocupações para o desenvolvimento do continente, certo? Então, é importante que a gente fique de olho nessas informações, nessas características, porque influencia diretamente no perfil populacional, nas políticas públicas que esses governos têm que ter, já que o perfil da população está mudando, certo? Como nós já vimos também, né? O grande desenvolvimento dos países europeus, geralmente, né? A gente vai ter IDH de países altos, a Noruega, a Suíça vão estar sempre bombando lá no topo da lista do IDH, né? Inclusive, a Noruega, ela lidera o ranking do desenvolvimento humano, como nós já vimos, essa liderança, ela já se repete há alguns anos, a Suíça também está sempre lá em cima, está em segundo lugar, Alemanha, Holanda, enfim, isso tudo que a gente já viu na última aula. E hoje, o nosso foco, né? Vai ser falar de União Europeia. Falar de Europa e não falar de União Europeia é praticamente impossível, né, gente? Lembrando que Europa e União Europeia não são sinônimos, certo? Quando a gente falar de União Europeia, volta e meia vocês vão encontrar, né, na literatura, em questões de provas de vestibular, a União Europeia sendo referida como UE, né, por essa sigla. Então, não esqueçam disso. A União Europeia, ela foi firmada, né, oficialmente em 1993, e ela vai ser uma união econômica, política, certo? Que formam um mercado comum europeu. A União Europeia, galera, ela representa, né, um bloco econômico, um bloco político, que representa tudo, principalmente o que a globalização, né, representa. Ela tem um significado muito atrelado da globalização. Por quê? Porque a União Europeia, ela é interligada, ela é... Ela conseguiu, né, alcançar níveis de ligação bastante expressivos. A União Europeia, por exemplo, ela aboliu os controles de passaporte, permitindo que as pessoas circulem livremente, né, entre os países membros. A União Europeia, ela mantém em todo o mundo, né, missões diplomáticas, elas estão representadas na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, que são duas organizações, né, importantíssimas para o bom funcionamento, né, da geopolítica mundial. A União Europeia também, é... Está representada, né, no grupo dos oito países mais desenvolvidos no mundo. E, assim, além disso tudo, né, de representar toda essa conexão que a globalização, né, representa, a União Europeia, ela também vai possuir, né, diversos índices que fazem com que ela seja um ator geopolítico internacional extremamente importante. Como, por exemplo, a União Europeia, ela possui a segunda melhor... A União Europeia, ela vai estar, né, no sul, lá do continente, onde a gente tem a presença do clima mediterrâneo. Nós vamos ter destaque para alguns cultivos, como, por exemplo, de trigo, de centeio. E a União Europeia, ela tem uma população superior a 500 milhões de habitantes. Ou seja, é... A União Europeia, ela produz, mais ou menos, a quinta parte de tudo que é produzido no mundo. Além disso, a União Europeia, ela vai estar... Ela já recebeu, né, prêmio Nobel da Paz, por ter contribuído para a paz e para a democracia e para os direitos humanos na Europa. Só que, o que tem acontecido também, gente? Na União Europeia, nem tudo são flores. A gente teve o Brexit, né? Aposto que vocês já ouviram falar disso. E atenção, que é um assunto muito importante e que vai estar aí presente nas provas de vestibulares por um bom tempo. Porque, como eu falei para vocês, a União Europeia, ela representava níveis de integração muito altos. E o Brexit, que é exatamente o nome que foi dado para o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, ele simbolizou uma quebra, né, nessa integração. Brexit, ele é uma abreviação das palavras inglesas, né, Britain, de Bretanha, e exit, de saída, certo? E o que aconteceu? Basicamente, foi feito um referendo no Reino Unido, né, lá em 2016, se eu não me engano, para consultar a população, para ver se eles eram a favor ou contra, né, a permanência do Reino Unido na União Europeia. Após esse referendo, a população decidiu pela saída da União Europeia, da União Europeia, né, o Reino Unido que vai sair da União Europeia, só que foi uma votação apertada. Foi cerca de 52% dos votos válidos para a saída e cerca de 48% para a permanência. Então, o que que acontece? Percebe-se, né, que foi um resultado muito apertado e que gerou, né, diversas polêmicas. Sair da União Europeia não é tão simples assim. Foi todo um processo que foi sendo consolidado, tem acordos comerciais, temos acordos políticos, temos acordos econômicos. As consequências dessa saída do Reino Unido da União Europeia não conseguem ser sentidas assim tão rápido. Claro, nós temos sim algumas coisas, né, que aconteceram já, mas enfim, é um processo que a gente tem que ficar de olho constantemente. Tá bom, galera? Nós também temos que falar da Europa, para além da União Europeia, né, nós temos que falar o quê? Dos imigrantes, principalmente na Europa Ocidental, certo? Como eu falei já na aula de hoje, né, Nós estamos tendo, né, uma mudança do perfil populacional lá na Europa. A gente viu já nessa aula que a taxa de mortalidade tem superado a taxa de natalidade. Isso tem como consequência um envelhecimento da população, certo? Isso quer dizer, nós vamos ter uma pressão sobre o sistema de aposentadorias na Europa e também vamos ter uma diminuição da população economicamente ativa, né, nos países europeus. E isso vai fazer, né, com que eles necessitem de mão de obra estrangeira. E isso vai estimular um fluxo de imigrantes para a Europa, certo? Nos últimos anos, nós podemos apontar trabalhadores de países subdesenvolvidos, da África, da Ásia, da América Latina, da extinta União Soviética, né, quando a gente puxa lá no início da década de 90, sendo, né, a população que tem migrado para países europeus, principalmente aqueles mais famosos, mais fortes economicamente, como, por exemplo, a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra. A maioria desses imigrantes, eles costumam trabalhar com atividades que exigem menos qualificação profissional, né, e buscam oportunidade de trabalho e melhores condições de vida, certo? Só que, desde 2015, os países da Europa Ocidental receberam milhares de refugiados de regiões em conflito, como, por exemplo, a Guerra Civil da Síria, do Iraque, de áreas da África, do Afeganistão, e, inclusive, teve uma crise diplomática referente a essa imigração. Então, acredito que vocês tenham visto alguma coisa sobre esse assunto. Teve até uma imagem muito forte que se popularizou, né, daqueles barcos, daquele menininho que foi encontrado na praia. Enfim, a imigração é um tema muito delicado quando a gente fala de Europa. Inclusive, também foi um tema muito delicado e que pesou para a saída do Reino Unido da União Europeia. e é um assunto que sucinta diversas discussões, certo? Vai tocar, por exemplo, na questão de direitos humanos, vai tocar em questões econômicas, em questões sociais, e também é um assunto importante que a gente fique de olho e que, volta e meia, vai estar aparecendo aí nos principais veículos de comunicação. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 4, do 26 ao 42, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!